Meu Deus do céu! Galera, hoje dia 14 de abril, a Guerrilla acaba de lançar o que é o trailer final para lançamento da DLC Burning Shores em Horizon Forbidden West. Eu acordei agora com trocentas mensagens de vocês que são incríveis. Kalil, vai fazer react, vai fazer react que tá foda, vai fazer react. Então já vim aqui, abri, vou fazer react com vocês, eu não vi, quero ver junto de vocês, porque segundo todos que me disseram, tá incrível. Teve gente que falou que tá sem ar, eu falei, meu Deus do céu, cara. Então a gente vai ver junto. Eu sou o Kalil, seja muito bem-vindo ao canal GamerLiuGames, é um prazer tê-lo aqui comigo de novo. E hoje, como eu acabei de falar, nós vamos ver, entender o... ia falar o gameplay. O trailer de lançamento de Burning Shores, entre outras coisinhas, tá? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, já carregou metade aqui. Mas vamos lá. Peggy 16 Olha lá aí! Que linda, velho! Ele está com algo, Meg. Toda tribo, toda uma, está em perigo. Ah! 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 Aqui, ó Como é que era o nome desse cara, mano Gildan, Gildan Gildun Putz, vocês lembram dele? Esse cara que era aquele maluco Da Da DLC Da primeira DLC Que a gente teve no Horizon Forbidden West A gente ajudava ele Tipo numa usina Eu não lembro se é Gildan, Gildan Gildun, um negócio assim É ele, mano Olha lá, ai que da hora Velho Não, não, peraí Vamos ver de novo esse negócio aqui Que agora eu quero ver de novo isso aqui, velho Nossa Nossa, 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 nossa Peraí, peraí Não, não precisava Deixa eu colocar aqui A legenda Porque pelo jeito tem Caramba, irmão Putz, tem legenda Mas não dá pra Bom, tudo bem Dê-se Cara, eu tô arrepiado, velho Ah lá, vai ter alguma anomalia Alguma coisa ali em cima Que vai começar a detonar tudo E aí afeta ela Quando ela tá chegando E ela acaba caindo no lugar É isso Cara, as cenas são incríveis Cara, olha a menina Seika Que menina linda, velho Olha lá Olha o traje dela também Mano Olha o traje Quinn Da Eloy Que coisa mais Incrível, velho Agora aqui a gente Tá vendo realmente De fato O traje Nas cores Originais Quinn Né E olha que Mano Que bonito, velho Nossa, cara Olha isso aqui Dá um wallpaper violento, né Personagem novo Olha ele aí Isso aqui eu não sei O que que é, mano Isso aqui eu não sei O que que é Mas sabe o que isso aqui Tá com cara, velho Isso aqui tá com cara De ser alguma coisa Tipo aqueles hologramas Que a gente vê em Vegas Pode ver Só que aqui Aparentemente contando Uma história jurássica Saca? Ó, uma Não sei Posso estar falando besteira, tá galera Mas enfim, ó Tá aqui, uma guerreira Tal Lá em cima Vários pterodáctilos Um tiranossauro rex Aqui do lado Um Um Velociraptor Dois Velociraptors Aqui, ó Um aqui, ó Embaixo Outro aqui, ó Bem no estilo Dos Velociraptors Do Jurassic Park Então como a gente Tá em Hollywood Né Pode ser Né Pode ser Que Tem alguma referência A filmes Alguma coisa assim Cara Isso aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caramba Galera Confirmada A arma Zenit Velho Olha isso Alar Olha isso Meu Deus Velho A gente vai usar Uma arma Zenit Contra o Horus Olha o tamanho Dessa Pua Velho Caraca Mano Peraí Olha o Tamanho Velho Olha o tamanho Dessa Máquina Detalhe Conforme ele vai se mexendo Olha as coisas Destruindo Embaixo Cara Isso aqui Misericórdia Caraca Caraca Irmão Mano Eu tô Olha isso aqui Me quebrou Velho Isso aqui Me quebrou Demais Me quebrou Demais Que coisa mais Linda Velho Olha lá E vai se tornando Em um negócio Tá vendo Ele começa Aquele negócio Girando Assim E aí ele vai se tornando Em algo Que Olha lá Caraca Mano Do Céu Nossa Parecia Uma deusa raiz Agora Cara Que absurdo Galera Fora esse trailer Magnífico Fora esse trailer Magnífico A gente tem aqui Um Um gameplay Também Que eles soltaram Ontem Que eu não fiz vídeo Mostrando pra vocês Mas uma mecânica nova Que a gente vai ter Na DLC Saca só Olha aí Agora a gente vai ter Como finalizar Os inimigos Quando eles estão Caídos Usando O Lança-corda Puxa lá Puxou Apertou R1 No timing Finalizou Ó Mandou No timing Finalizou Se não finaliza Explode ele Ali ó Pô Cara Achei demais Achei muito legal Isso aqui Ficou Muito Legal Cara E fora isso Ontem ainda A Guerrilla Soltou Mais um vídeo Sobre O traje Aquele traje De pré-venda Agora em alta Qualidade Dá pra ver melhor Agora ela usando Mas é o mesmo traje Que a gente viu Ali no outro trailer Então assim Caras Eu tô Louco Cara Eu realmente Pirei com esse trailer Que coisa mais linda Do mundo Mostrou a seica Cara Que linda É a seica Velho Prometo pra vocês Que é a última vez Que eu tô vendo Tá Aqui na gravação Depois eu vou ver Mais trocentas vezes Olha o local Onde a gente vai chegar O barco Mano Olha isso Gostei da personagem Mano Muito bonita A Alva Aparece ele de novo Olha ele aí O Gildo O Gildo Que legal Cara Que legal Mano Ah mano Alguém me segura Velho Isso aqui Meu Deus É isso Cara Burning Shore Chegando O negócio Tá louco Espero que vocês Tenham gostado Do react Do vídeo Comentem aí Suas teorias O que vocês notaram Que eu não notei Eu quero saber Tudo e mais um pouco Mano Vamos desossar Esse trailer aqui Que tá lindo demais E daqui 5 dias 5 dias Daqui 5 dias Vamos tá jogando Beleza Beijo no coração Até a próxima Tchau 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 Obrigado.